Eu tô suave, suave e brate Embarcar na nave nosso lema é humildade Eu tô suave, suave e brate Embarcar na nave nosso lema é humildade O dinheiro sob meu poder deu no coração pra se defender Eu tô portando o Camaro, tamo gastando mais de um milhão Pega a chave do Camaro, vamo curtir nossa ostentação Nós tem tudo o que elas querem, só pedir, nós realiza Novinha do baile, sangue, tente, entro em abismo Uma bebeira da palha, jet ski pra pilotar Joga o cordão de ouro e o Rolex pra completar Eu tô suave, suave e brate Embarcar na nave nosso lema é humildade Eu tô suave, suave e brate Embarcar na nave nosso lema é humildade O dinheiro sob meu poder deu no coração pra se defender Eu tô portando o Camaro, tamo gastando mais de um milhão Pega a chave do Camaro, vamo curtir nossa ostentação Nós tem tudo o que elas querem, só pedir, nós realiza Novinha do baile, funk, tente, entro em abismo Uma bebeira da palha, jet ski pra pilotar Joga o cordão de ouro e o Rolex pra completar Eu tô suave, suave e brate Embarcar na nave nosso lema é humildade Eu tô suave, suave e brate Embarcar na nave nosso lema é humildade Embarcar na nave nosso lema é humildade E aí, Tietê Nenê? Pra mim tu é uma chica, dana E aí, Tietê Nenê? Pra mim tu é uma chica, dana